Uma festa de aniversário diferente, virtual, e com objetivo nobre, arrecadar dinheiro para o tratamento de saúde do aniversariante. O Pequeno Biel, de 8 anos de idade. Vamos entender. A comemoração do aniversário de 8 anos do Pequeno Biel foi assim, virtual. Nesse ano, a festa não teve convidados nem os amigos presentes, pelo menos do jeito tradicional. Ao lado dele, só mesmo a família. Mas todo mundo comemorou junto, só que do outro lado da tela, cada um em sua casa. O local escolhido para a festa solidária e virtual foi este espaço de eventos que fica na região oeste de BH, cedido gratuitamente. A festa foi em forma de live e tudo foi muito bem organizado. Teve som, luzes, DJ e banda, que animou esse Aniver Live com um repertório de músicas dos anos 80. O Pequeno Biel é uma criança, ele emana amor. A gente olha para ele, a gente se apaixona e se envolve e vibra com cada vitória dele. E estar participando desse evento é mais um esforço nesse sentido, assim, rumo à vitória do Biel para levantar, para andar e sair correndo por aí. É um prazer imenso. Todo ano, o Biel ganha a festa de aniversário. Mas em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, a comemoração precisou ser diferente. Além de celebrar mais um ano de vida do garoto, a festa virtual tem o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento dele, que sofre com alguns problemas de saúde. Gabriel Siqueira, conhecido como Biel, é portador de autismo, paralisia cerebral e epilepsia. Ele nasceu prematuro e teve o desenvolvimento prejudicado. Ainda pequeno, foi adotado pela Juliana, que conheceu o menino em um abrigo quando ele tinha apenas dois meses de vida. A história de luta pela vida do menino Biel já foi mostrada pelo jornalismo da Record TV. A gente tinha organizado tudo para poder ser uma festa normal, né? A data era hoje mesmo. E era para esse espaço aqui que está cheio de gente agora. Mas aí veio essa pandemia, a gente tinha decidido não fazer nada. Mas aí a gente viu a oportunidade de estar fazendo essa live, principalmente porque a gente precisa do dinheiro para a medicação do Biel do ano que vem. Então foi uma solução que a gente encontrou de estar arrecadando e estar fazendo as pessoas, mesmo que de longe, participarem desse momento que é super especial para a gente. A transmissão do aniversário foi feita pela internet e contou com a ajuda de alguns profissionais de som e vídeo. O evento do Biel sempre foi de forma voluntária. Eu estou trabalhando de forma voluntária, a banda, o vídeo, o som, todo mundo. E todo mundo está sem trabalhar desde o começo do ano. Então todo mundo deu o seu trabalho nesse momento tão difícil. Fora os patrocinadores também, que ainda conseguiram viabilizar esse evento. Todo mundo com o propósito do bem. Eu conheci a Juliana, sim, ela pedindo uma ajuda de quem poderia ajudá-la a organizar uma festa. E tem quatro anos que eu estou junto com ela, organizando a festa. Tem gente aqui que já está com a gente há quatro, alguns há três. Cada ano entra mais gente para ajudar. Sempre com o propósito de ajudar o Biel e ajudar nas medicações. A live Anda Logo Biel teve mais de mil visualizações durante três horas de transmissão e conseguiu arrecadar doações para o tratamento do menino. A campanha não acaba aqui, porque a gente tem que ter um ano para arrecadar um ano para fisioterapia, para fono, para tratamento, para medicamento. Então nós vamos deixar no ar, nos canais todos deles. E como manda a tradição em todo o aniversário, claro que nessa festa não faltou o bolo e parabéns.